O mundo foi abençoado com animadores incríveis Walt Disney, Hayao Miyazaki, Walter Luntz Maurício de Souza aqui no Brasil também, claro, né? Já tá em um nível internacional E por último, e mais importante do que todos juntos, somados e multiplicados Brasil Sem Cinema Esse gênio contemporâneo é praticamente o Maurício de Souza Depois de ingerir 200 gramas de nióbio Sim, são eles mesmos Uma animação desse calibre, óbvio que é muito cara E como os produtores queriam investir milhões na animação em si Milhões de dólares na animação em si Infelizmente faltou verba pra dubladores Eles contrataram um motoboy qualquer pra dublar o Kiko Muito legal Mas pro Chaves, infelizmente, teve que usar a voz do Google Mas sinceramente, quem percebe que não é alguém que tá falando Que é a voz do Google? Sim, são eles mesmos Eu mesmo já vi a animação umas, não sei, umas 500 vezes Eu vejo todo dia Depois de acordar e antes de dormir Venho fazendo isso já faz alguns anos E eu fui perceber ontem só Que não é alguém que tá falando Então, eu vou fazer o que é isso já faz com a voz do Google Obrigado.